Música E aí monstros, sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo do canal Maroma Games E dessa vez aqui trazendo pra vocês um vídeo do Dota Arena de como vencer a cidade amaldiçoada na cidade mortal Eu não lembro que time foi que eu usei, porque eu gravei esse vídeo faz alguns dias e eu tô fazendo essa interção agora Eu tava com preguiça pra fazer, falar a minha verdade Então eu espero que curtam o vídeo, se gostarem cliquem no gostei Se você quer mais Dota Arena aqui no canal, deixe o seu like aqui, porque é muito importante pra receber o apoio aqui desse novo jogo que entra aqui agora no canal Se você não quer Dota Arena aqui, deixa o dislike, que tem vídeos que vocês querem e que vocês não querem Muito obrigado, então bora pro vídeo Música 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 Música